Provando sorvetinhos coreanos Gente, olha que bonitinho Eles colocam aqui Pra não derreter enquanto você leva pra sua casa Vou provar primeiro esse aqui Esse aqui se chama Picos Rice É Grande Bolota Ice Eles são um sorvete de bolota, olha É uma bolota Hummm É de chocolate com banana Uma delícia, gente Pera, deixa eu mostrar aqui Ó Muito bom Muito bom, gente É tánguro É um sorvete daquele morango Com açúcar, sabe Tipo Ah, mas tánguro não tem nada Tem sim Gente, ele é Gelo por fora E dentro é sorvete Ó Hummm Hummm É uma delícia Aí peguei esse daqui Que é Chunshigiku Suraice Ele é um sorvete de Bolinha também Olha isso Um monte de bolinha Olha isso Tem gosto de iogurte Muito bom Muito bom, gente Tem gosto de iogurte Aí peguei esse Chango Targiba Ele é um sorvete Acho que é chocolate de morango Por fora Hummm Hummm Aí peguei esse Chango Roo E aquele Aquela fruta cristalizada Sabe Esse daqui foi mais caro Ai, gente Pera Nossa, olha isso O açúcar Olha isso É uva isso daqui, gente Ah Chuta congelada com açúcar Nada demais Paguei caro pra nada Aí peguei esse aqui Longcookishu É um cookie Que tava no congelado também Então Deve ser congelado, né Pera Deixa eu ver Ó É um chux Hummm É um cookie Com sorvete Uma delícia Também Provando sorvetes coreanos Gente Tem vários sorvetes de peixinho Que eu nunca pedi No Brasil E dois sorvetes Que eu acho que é legal Ver Primeiro eu vou mostrar Esse sorvete Que ele daqui Esse se chama Sang Sangba Que é tipo Sorvete em duplinha Aí esse daqui Você come com sua dupla Porque ele vem Dois palitinhos Em um sorvete Aí é pra você Dindir com sua dupla Aquele que aparece No anime do nada Por lá É A minha mãe disse Que aparece no anime do nada Ele vem assim Ele vem assim Aí é pra puxar Camila puxa um Lado Aí Na Coreia tem um Quando puxa certinho Assim Quer dizer que a amizade É verdadeira Quando puxa errado Quer dizer que a amizade Ai sei lá Qual é a nóia disso Aí eu vou provar Aqui com vocês Tem goji Vocês lembram Quando tinha Nesquik Não Nescau Nesquik de chocolate Tem goji Nesquik de chocolate Gente É muito bom A minha mãe disse Que tem goji Da Nath Aí o próximo Que eu vou provar É esse Pum A Pan Samang Que tem aí no Brasil É o Peixinho Só que esse daqui É só pro Shoe Cream Que é esse É Shooks É tipo um sonho Comem pelo rabo Ou pela cabeça Ai Que ruim de abrir Eu como pela cabeça Eu senti esse gosto Em algum lugar Só não sei a unha Tem goji Pão Prova aí Tem goji Ovo Não tem goji Ovo Não tem goji Ovo Que a Pan não gosta Gente Tem goji Kastera Que é um pão Coreano Japonês Sei lá Mas tem goji Pão Aí esse daqui Que eu vou provar Esse daqui É de nozes E feijão Doce Feijão Azuki Eu amo Doce de feijão Azuki Ele também É um peixinho Só que ele veio quebrado Igual meu coração O sorvete dele É de nozes Nossa Que delícia O próximo Que eu vou provar É esse Cherimaru Que é de cereja Eu nunca vi Sorvete de cereja Aí no Brasil Não sei Não sei se Na cidade Vocês tem O gelado Hum Gosto de House de cereja Quer provar? Gosto de House de cereja Hum Gente Na Coreia Tem tantos sabores De sorvete Que se eu gravasse Pra vocês Todo dia Um conteúdo De sorvete Teria sorvete Diferente O tempo inteiro Hoje eu trouxe Vários sorvetes Inclusive O favorito De Cheongook De milho Eu vou provar Primeiro De milho Que é o favorito De Cheongook Ele já mostrou Em vários programas Que esse daqui Era o sorvete Favorito dele Ele é em formato De milho A casquinha De fora Tipo um wafer Sabe Hum E é um sorvete De milho Com chocolate Tem gosto De suco De milhos Aqui Muito bom Aí o próximo É esse sorvete De mochi Que quem não lembra Quando eu tinha outra conta Eu já provei E eu amo Esse sorvete Olha Ele vem em dois Motizinhos E vem com E vem com Uma pazinha Pra você poder Pegar O motizinho Que tá muito duro Ah Hum Dentro é recheio De feijão doce Hum Tá bem duro Agora Porque Tava no congelador E acabei de comprar Então tá bem duro Mas Tem que deixar uns Cinco minutos Fora antes de comer Mas é bem gostoso O próximo É esse cone De pistache Eu amo Mentei chocolate E eu amo pistache Então Hum Não sei Eu amo Gente Pistache É muito bom Hum 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 Gente Tem gosto De pistache Artificial Olha Só pela cor Dá pra saber Mas é muito gostoso Aí O próximo É esse Shooting Star Que acho que é Gosto de Não sei Tutti frutti Sei lá Não faço ideia Olha Ele tem uns negocinho Em cima Hum Gosto de iogurte Essa parte branca É iogurte E por fora Acho que é Tutti frutti Ah Não gostei muito Assim Mais ou menos Mais ou menos Aí o próximo Que eu comprei Se chama Papensu Que é tipo Uma raspadinha Coreana Com Feijão Preto Feijão Feijão Vermelho E tem E tem tola Aqui dentro E é tipo Raspadinha Mesmo Ai Dei uma colher Aqui dentro Também Olha Gente Ele é uma raspadinha De gelo Tem que misturar Gente Raspadinha Coreana É gelo É Negócio De Pó de soja E pasta De Feijão Vermelho Vou provar Hum Nossa Que gosto de queimado Do nada Esse aqui Eu dou Tipo 7 de 10 Hum Gosto de queimado É bom Começar Aqui Depois